Música Os prefeitos de Pirapora e Buritizeiro visitaram recentemente a ponte Marechal Hermes e firmaram parceria para a reforma e manutenção da ponte. Confira. Eu estou muito animado porque nós já estamos avançando já aqui com a reforma da ponte. Hoje mesmo, por exemplo, apresentou-se uma sugestão em relação a modo de assentamento das tábuas que vai melhorar ainda mais a agilidade e nós vamos seguir. Esses dias também o prefeito já apresentou a ideia da gente também fazer a Casa Abril em conjunto e tem muito mais outras ideias. O objetivo da visita aqui hoje é a gente acompanhar essa execução aqui da instalação desses pranchões que foram fornecidos pela FCA e que a Prefeitura de Buritizeiro e a Prefeitura de Pirapora estão em conjunto trabalhando, fornecendo mão de obra ao assentamento. Nós queremos em Deus, com a parceria da FCA e Buritizeiro, realizarmos a obra em definitivo da reforma da ponte com a troca de todo o assoalho, com a reforma da sua estrutura, a pintura e iluminação. Como diz o prefeito Léo, nós estamos também ampliando as parcerias, são ações importantes que vêm ao encontro do interesse do povo de Pirapora e do povo de Buritizeiro.